Hoje é Tanabata. E pra comemorar, vou tomar Guaraná. Vamos lá então. Bora. Opa, vamos lá pai que vai começar mais uma que pode. Tá, vamos lá. Então, hoje é Tanabata. Tanabata. Você sabe o que é Tanabata? Não. Tanabata é o feriado japonês, dia 7 de julho. Hum. No caso, esse vídeo vai dia 8, né? Mas a gente tá no dia 7. Que é um feriado onde dizem, na mitologia, que a Orihime encontra com o príncipe no céu. Hum. Você não sabe essa história? Não. Eu vou explicar então. Há muito tempo atrás, perto da Via Láctea, tinha a princesa que se chamava Orihime. Trausindo ao pé da letra, é meio que princesa Tesselã. E, certo dia, o pai dessa menina aí, o Pica das Galáxias, o dono do... O dono do céu, ele chegou e apresentou pra ela o... 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 Hikoboshi, que é um cara que cuida de boi. Os dois, eles acabaram se apaixonando perdidamente. Só que esse romance acabou não dando muito certo porque... Eles se amavam tanto que a Orihime, ela deixou de fazer as roupas dela, deixou de tecer. E o... Hikoboshi, ele deixou de cuidar dos gados. Então, o pessoal foi ficando fraco e etc. E o pai da menina, o Pica das Galáxias, viu tudo isso aí e ficou puto. E falou assim, Ô mano, se vocês não fizer direito o serviço aí, vai dar ruim. E eles olhando o Pica das Galáxias, ignoraram. E o Pica das Galáxias, como não tinha, assim, escolha, separou os dois. Então, deixou cada um de um canto da Via Láctea, né, como se fosse um rio. E eles ficaram tristes pra caralho. A Orihime, ela ficou tão triste que ela também não conseguiu continuar o serviço dela. E o Hikoboshi também ficou triste e os gados começaram a ficar mais fraco ainda. Aí o Pica das Galáxias chegou e falou assim, ô mano, se vocês fizeram o serviço certinho aí, e realizar o desejo do pessoal, eu deixo vocês se encontrarem uma vez por ano. Então, eles passaram a fazer o serviço com o intuito de poder encontrar a pessoa amada. E é basicamente isso. É legal que nesse dia, se você olhar pro céu, você consegue ver a constelação. As estrelas que mais brilham são a Orihime e o Hikoboshi. E no meio passa o rio, que seria a Via Láctea, né. Então daí que vem essa lenda, beleza? E eles, as pessoas fazem os pedidos dela, tipo... Você nunca viu o Tanzaku? Não? Não. Você tá com cara de sonho. Não, tipo, eles pegam bambu e colocam aqueles papelzinhos fazendo pedido. Ah, sei, sei. Então é isso. Esse pedido que eles realizam. Tá, tá, tá. Ah, tô ligado agora. Agora sabe, né? Tá, 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 tá. Então, o vídeo de hoje vai ser pra comentar sobre os pedidos mais estranhos que estavam nesse Tanzaku. Nesse bambu. Uhum. Só que antes disso, vamos mostrar uma coisa bem da hora que é isso aqui, ó. Happy Mommy Frozen. Happy Mommy Frozen. É... Isso aqui, ele é... É um copo de silicone. Tipo, ele tá congelado dentro, tá? Tem gel que tá congelado. Você coloca a sua bebida e ela vira gelo instantâneo. Então, aproveitando a situação. Como eu falei Guaraná no começo do vídeo. O pessoal da Ibifox me mandou Guaraná. Eles mandaram Guaraná pra mim. Peguei de presente. Isso porque eu tava bebendo Guaraná deles num vídeo de um ano atrás. E eles resolveram me presentear. Aqui a carta deles, aqui ó. Ó. Muito bom, Hiro. Aqui pode. Da hora. Então eu vou aproveitar isso aqui e eu vou tomar com Guaraná. Hum. E aí? Eu cortei aqui porque com o meu pai não deu certo. Ah... O suco não tava gelado e o gelo... Ah... Do copo em si. Quando a gente tava gravando ele não... Ele acabou descongelando. Então, eu vou fazer aqui, tá? Acabei de tirar do... Do freezer. E... Acabei de tirar da geladeira o Guaraná também. Vou fazer aqui, tá? Bagunça ali, hein mano? Vamos lá. Eu encho isso aqui. É... Eles falaram que era dois centímetros abaixo dessa... Dessa linha aqui da... Da tampa, né? Aí tem que apertar aqui, ó. Opa! Começou a fazer gelo, ó lá, ó. Nossa, que foda, cara. Totalmente diferente do que aconteceu... Olha! Do que aconteceu ontem. Com meu pai. Ó, começou a formar gelo mesmo. Ó, que... Nossa! Eita, Giovanna. Que da hora, cara. Era pra ficar assim, então. Virou gelo. Uia! Estou surpreso. Tem... Tem o canudo dele, mano. Tô preguiça de usar. Faz raspadinha. Tá, mas beleza. É isso aqui. Basicamente é isso, tá? Vamos voltar pro vídeo. Que a gente comenta sobre os tanzakos. Sobre os pedidos mais bizarros que... Teve na internet. E... Vai lá. É, então. É assim que era pra ser feito, tá? Falhou agora, mas... Agora vamos comentar sobre os tanzakos. Sobre o pedido do pessoal. Mais bizarro que eles fizeram, tá? Então tem um compilado desses papéis aí que o pessoal coloca no bambu. Dizem eles que esses papéis são tipo como se fossem as estrelas. São bem coloridinhos e tal. E você faz um pedido, né? Isso. E aqui... Tá o... O pedido do pessoal. Vamos lá. A maioria é de criança, hein? Aham. Aqui a criança tá pedindo assim... Que meu avô... Vire um sapo. Então, tipo, tem vários pedidos, sabe? Tem um aqui que é a esposa, ela falou assim... Que o meu marido, que ele é policial, pare de me trair com a funcionária do shopping. Teve um moleque que chegou assim... Eu não consigo achar meu boné. Será que alguém sabe onde tá? Não tem nenhum sentido isso. Sim. E outra assim, a criança chegou e falou assim... Que meu pai não receba nenhum apelido estranho na onde ele trabalha. O pai da menina deve ser muito escroto, né? Então, tipo, essa é uma cultura japonesa que o pessoal pede várias coisas, sabe? Tem gente pedindo pra passar de ano, pedindo pra que nasça cabelo... Esses são os pedidos mais normais, tipo, igual o que eu vi aqui. A pessoa pediu pra que chova a salsa do céu. É, não faz sentido isso, né? Deixa eu ver outros aqui. Tem outro aqui que já chegou se achando, sabe? Ele chegou e falou assim... O meu pedido deixa de lado. Eu espero que todos os desejos que estão aqui sejam realizados. Ah, aqui ó. Tem uma que a criança pediu... Tomara que meu pai pare de se vestir de mulher. De vestir de mulher? É? Ah, louco. Aham. Tem gente pedindo pra ser barbante. O outro fala assim ó... Quero três namoradas maravilhosas. Você é otimista. Tem uma aqui pedindo... Tomara que meu apelido de homo suma. E aqui o mais estranho... A pessoa escreveu... Farinha de trigo. Como que como? Ah... Mas enfim, é isso, tá? Esses são os pedidos mais bizarros que tem na Anabata dia de hoje. Hum... Né? Se você fosse escrever, o que que você ia pedir? Ganhar na loteca. Normal, né? Muito simples. Eu quero uma namoradinha. Oxi. Oxi. Tá doido, né? Por quê? Tanto que tem, né? Ah, que tapa! Para de... Mas enfim, é... Esse é o vídeo, tá? Eu... Quero... Eu nunca pedi isso, mas eu quero que vocês... Estuprem o botão do like. Eu quero que esse vídeo chegue pelo menos a uns 15 mil likes. Hum... Será que chega a 15 mil likes? Chega sim, velho. 15 mil gostei? Hum... Não clica no gostei. E comenta aí também, o que que você ia pedir no dia de hoje. Hum... Dia do Tanabata. O que que você ia pedir... Pra... Pro casal que tá lá no céu, lá... Ah... E... Se inscreve no canal, tá? Ripa na chulipa. Ripa na chulipa. Ripa na chulipa. E piba na gorduchinha. Uhum. Hi-ha! Hi-ha! Tchau! 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 Tchau!